Fiquei tão triste Fiquei dizer que foi bem grande a minha dor Fiquei pensando e de tristeza eu chorei Perder você é coisa que nunca pensei Porém você voltou pra mim e devolveu A alegria que perdi que seu amor me pôde dar Agora eu sei que é tão grande o nosso amor E em toda parte aonde for você jamais esquecerá Porém você voltou pra mim e devolveu A alegria que perdi que seu amor me pôde dar Agora eu sei que é tão grande o nosso amor E em toda parte aonde for você jamais esquecerá